Mudanças no Código Nacional de Trânsito vão pesar no bolso dos motoristas. Os valores das multas vão subir em média 66%. As multas tão comuns no trânsito agora vão ficar mais caras. A partir de 1º de novembro elas serão reajustadas, de acordo com o INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. A atualização poderá ocorrer anualmente ou a cada seis meses, dependendo da regulamentação. Com as alterações, a infração leve passa de R$ 53,20 para R$ 88,38, a média de R$ 85,13 para R$ 130,16, a grave de R$ 127,69 para R$ 195,63 e a gravíssima de R$ 191,54 para R$ 293,47. Mas também houve outras mudanças significativas. Agora, mesmo quem manusear o celular, além de falar enquanto dirige, vai pagar o valor máximo, assim como quem parar indevidamente em vagas de idosos e deficientes físicos. A punição aumenta para quem se recusar a fazer exames que identificam o uso de bebida alcoólica. Além de perder a carteira de habilitação por um ano, o motorista deverá pagar quase R$ 3 mil de multa. A recusa de fazer o bafômetro ou o exame de sangue implica na presunção que a pessoa está alcoolizada ou embriagada. Então, já é uma multa tipificada com a previsão de 12 meses de suspensão do direito de dirigir e outras penalidades, dependendo da circunstância, no fato concreto. E as novidades no Código Nacional de Trânsito não param por aí. Em tempos de mobilizações sociais, o bloqueio de vias para qualquer tipo de manifestação também será punido. A multa que já está em vigor chega a quase R$ 6 mil para os proprietários dos veículos e passa dos R$ 19 mil para os organizadores. Em Ribeirão, foram muitos os motoristas que não gostaram das mudanças. Eu acho absurdo. O país que está vivendo hoje, com a situação que nós estamos passando, o país é um absurdo. Mas é para arrecadar, sem dúvida, né? É um absurdo essas multas aí. Não estou aguentando mais. Já levou muitas? Muitas. É, minha carteira está até em recurso aí. Só arrecadação de dinheiro. Mais nada. Fala a verdade. Não tem mais o que fazer, né? Esse é o Brasil. O problema é se o dinheiro arrecadado será realmente investido na melhoria do trânsito da cidade. Questiona o advogado da Comissão de Direito Viário da OAB. O legislador pensa que aumentando realmente a infração em termos de pontos e a cobrança pecuniária vai criar uma nova mentalidade. Eu penso que isso ajuda muito. Mas a gente lembra que sem a fiscalização ostensiva e também maciça, isso não consegue ser aplicado. Mas é um começo e vamos ver se isso vai acontecer, levar uma melhoria nessas situações que ninguém concorda. Débora Lapini para o Jornal da Clube.